Olá pessoal! Gente, eu vou começar agora os preparativos, a minha parte dos preparativos para a festa. Então eu botei aqui um pacote daquela de bala de coco e abri assim essas embalagens azul, a lilás, a branca e a rosa. Tem mais uma branca ali, mas eu vou abrir só se essa aqui acabar, de repente essa aqui até dá. Aí eu vou começar a embalar agora e logo depois vamos fazer a massa dos docinhos. Música Gente, eu arrumei um jeito aqui de embolar bem menos, tipo aqui tá tudo junto ainda, tem um monte, ó. Aí em vez de eu tirar um e depois embalar, eu já coloco a bala aqui, ó, e brulho, ó, tá vendo? Já fecho ela, já dou aquela enrolada para fechar, depois eu destaco, ó, tá vendo? Aí ajeito assim. Tá vendo como ele embola bem menos? Diferente, olha. Olha a diferença para esse e para o primeiro que eu tentei fazer, ó. Aí eu vou fazendo usando esse método. Então, gente, eu terminei com aquelas embalagens de bala de coco que tinha, deu esse tanto aqui, ó. Mas ainda tem bastante bala de coco lá na outra vasilha. Acho que tem mais de meio pacote. Então eu vou comprar mais embalagem, vou ver se eu compro a nossa pink. E aí mais tarde eu enrolo. Agora eu vou fazer a massa dos docinhos, porque aí eu vou lá na rua comprar algumas coisas que faltam. E aí, nesse tempo que eu tô lá na rua, o docinho esfria para quando eu chegar eu enrolar. Então aqui tem oito caixas de leite condensado. Eu vou usar quatro para fazer de brigadeiro e quatro para fazer do moranguinho. E também tem o doce de leite ninho que eu também vou fazer. Aliás, acabei de lembrar que eu esqueci de comprar açúcar fino. Porque aqui em casa eu uso só o açúcar cristal. Então, gente, eu vou pegar ali uma tesoura e vou começar a fazer a massa dos docinhos. No brigadeiro eu vou usar essa canela aqui, ó. Vou usar essas duas para fazer os dois. Só que não dá para fazer as quatro caixas de leite condensadas de uma vez só, porque ela precisa de espaço para aumentar de volume. Então eu vou ver se eu vou usar duas ou usar duas cada vez, porque senão eu vou usar duas e depois vai ficar uma só para ir sozinha. Então eu vou fazer duas e duas. Porque aqui ainda vai entrar margarina, ainda vai entrar achocolatado. Fora que na hora que ela está fervendo, ela aumenta. Então se a panela estiver cheia, ela transborda. Vou ver aqui como é que fica o volume de duas. Não sei se essa panela dá os quatro, não sei. De repente até dá. Quando eu fazia lá em Cabo Frio, era uma panela... Acho que era um pouco maior do que essa. Aí dava para fazer até quatro, mas essa aqui eu não sei. Olha, gente, a quantidade que deu, ó. Com certeza que não vai caber mais duas e mais outras coisas que eu vou colocar. Então eu vou parar por aqui. Melhor fazer assim, em duas vezes e dar certinho, do que arriscar fazer em uma vez só e ainda dar tudo errado e estragar a receita. Porque se estiver muito cheio e começar a transbordar, depois para tirar um pouco, botar em outro lugar, nossa, vai o doce todo. Gente, para fazer essa receita eu sempre uso o mescal mesmo. Tem gente que usa outras marcas, tem gente que usa chocolate mesmo em pó. Mas eu acho que o meio que fica mais gostoso mesmo é o que o mescal. Então para cada uma lata de leite condensado, eu coloco três colheres bem cheias de mescal. Como eu botei duas, eu vou botar seis colheres. Mas são seis colheres assim, ó. Bem cheias. Uma, duas, três. Três, quatro, cinco, seis. E também, para cada leite condensado, eu vou botar uma colher de sopa de margarina. Bom, duas colheres de margarina. Já a de margarina, não é aquela colher que a gente usa para a boca, que a gente enche a colher mesmo. Não, é uma colher rasa, assim, ó. Margarina é uma colher, assim, até menos. É uma colher assim, é uma colher rasa de margarina. Então, se tem duas marcas, eu vou usar duas colheres. Ó. Gente, eu mexo primeiro, antes de colocar no fogo. Aí vai do jeito de cada pessoa, mas eu gosto de fazer assim, porque dá certo. Já vou ligar o fogo para colocar. Olha, gente. Aqui é o fogo mais alto que tem no fogão e aqui é o mais baixo, ó. Eu vou deixar ele assim, meio, no meio caminho para cima, do meio para cima, assim. E aí a gente tem que ficar o tempo inteiro mexendo, né? Aqui, ó, tem que pegar o pano, porque essa panela é de ferro, toda de ferro. Então ela esquenta até a alça, daqui a pouco vai esquentar. Gente, esses docinhos eu fazia todos os dias, segunda a sexta. Não. Eu fazia domingo, né, para segunda, para vender na faculdade. Fazia domingo para segunda, até quinta para sexta. Então eu fazia de domingo a quinta. Todos os dias, porque eu fazia fresquinho. Eu fazia hoje e vendia sempre tudo. Aí, amanhã, eu já chego a fazer de novo. E quando eu comecei a fazer os docinhos, eu estava grávida da Rebeca. Então, eu acho que eu estava parindo o fogão. E me ajudou muito. Foi uma coisa que me ajudou muito, sabe? Uma coisa que eu gostava de fazer, que as pessoas gostavam, não se gostavam demais. No dia que eu não conseguia fazer, porque às vezes acontecia algo imprevisto, eu não conseguia fazer. Um dia e outro, na maioria dos dias eu fazia. Aí, as pessoas ficavam perguntando. Minha amiga Amanda, ela mais que vendia. Porque na época, era assim, eu acordava assim. Minha rotina era essa, assim, segunda a sexta. Eu acordava às seis da manhã, porque eu pegava sete, sete e dez ou sete e vinte na faculdade. Aí, saía uma hora, dez para uma, a gente saía. E eu tinha uma bolsa de iniciação profissional. Então, eu tinha que trabalhar. Eu trabalhava, assim, de secretária lá. Auxiliato de escritório. E eu trabalhava até às sete da noite. E... Não, eu trabalhava até... Não lembro até o horário de trabalho. Só sei que eu chegava em casa às sete da noite. Que era mais ou menos uma hora para chegar em casa na faculdade. Aí, chegava em casa, fazia o docinho. Ia dormir lá para as onze horas. No outro dia, a mesma coisa. Acordar seis. E aí, nessa época, eu estava grávida da Rebeca. Então, era essa rotina sempre assim, mas eu gostava muito. Me ajudou muito, sabe? Aí, gente, eu estava até vendo um vídeo da mamãe ontem. Que ela estava fazendo recheio de coco. Que o recheio dela estava dando algumas bolinhas. E esse negócio da bolinha, brigadeiro também pode dar. A questão desse negócio da bolinha é você ver aonde o fogo está pegando. Então, dependendo da sua panela, a chama do fogão. Às vezes está pegando aqui, ó. Ou, às vezes, está pegando mais na beirada. Então, você tem que mexer mais aonde a chama está pegando. E dar, às vezes, uma volta onde ela não está. Então, aqui, nessa panela, eu sei que a chama pega nessa parte aqui, ó. Gente, não pode nunca parar de mexer. Eu estou parando um pouquinho ainda porque está frio ainda. Então, é aqui onde eu tenho que concentrar de mexer. E também aqui fora. Mas, aqui, eu, tipo, dou três mexidas aqui e uma fora. Dou três mexidas aqui e uma fora. Então, a questão é se concentrar onde a chama está pegando. Que é aonde que está esquentando mais rápido. Gente, recebi uma ligação e tive que cortar o vídeo. Nem lembro o que eu estava falando. É... Para fazer um brigadeiro bem firme, assim. Eu espero ele estar soltando da panela. Mas só que eu não desligo quando ele está soltando a panela, não. Quando ele está soltando, é bom para brigadeiro de colher. Aí, depois que ele soltar, você ainda tem que ficar mais um tempinho. Deixar ele mais um tempinho no fogo. É meio que de olho, sabe? Esse brigadeiro, assim, gente, feito em casa, ele é o melhor, sabe? Ele fica muito gostoso. Nossa! O brigadeiro pronto, que já vem a massa só para enrolar, ele é até bom. Mas esse, assim, nossa, não tem informação. Está vendo, gente, o que eu falei sobre ele aumentar? Olha só, eu botei duas. Já está mais da metade da panela. Você imagina se eu botasse quatro? Já estava transbordando, já. Está vendo onde está? Falta pouco a panela ainda. Então, eu não podia ter colocado mais de jeito nenhum. O bom é que daqui, eu fui meio burra, porque eu já ia ter separado um lugar para eu virar ele. Porque se você vira ele assim que ele está quente, ele nem agarra da panela. E daqui, eu nem preciso lavar a panela. Eu já boto o outro, como é de brigadeiro também. E a panela vai estar quase limpa. Eu já coloco o outro, faço aqui também. Só não deixar a panela esfriar, para não criar aquela caça quinhadura. Aqui, gente, para fazer brigadeiro também, tem que tomar muito cuidado, porque ele espirra. Então, tipo, eu estou de short, mas não era para estar, porque ele começa a fazer assim, borbulhar, ele espirra. Até da mamãe também espirrou na mão dela, sempre espirra mesmo. Gente, fazer qualquer tipo de doce assim, tem que ficar mexendo direto. Às vezes, cansa a mão, cansa o braço. Mas só que, tipo, é um minuto, é um segundo para você estragar o doce todinho. Então, olha, ele já soltou do fundo da panela. Tem gente que não sabe como é que solta, como é que sabe que solta. Tem duas formas de saber, acho que todo mundo sabe disso, né? Ou você vira a panela assim, ó. Se ele vir é todinho assim, é porque soltou. Ou então você pode fazer, tipo assim, um risco, assim, ó. Se você conseguir ver o fundo da panela, porque soltou também. Então, ele já soltou, já tem uns dois minutos. Mas eu vou continuar mexendo, porque eu quero um brigadeiro firme, que fica redondo, não um brigadeiro todo desmanchado. Então, eu vou continuar mexendo por um tempo. Não pode parar de mexer. Agora, a panela tá aqui, ó. Tá suja de brigadeiro, ó. Tá muito suja não, tá pouco suja. Aqui mesmo eu já pego o outro leite condensado e já coloco. Gente, eu ia sair, eu nem saí. Ó, a massa do moranguinho já tá pronta. Olha como ela ficou, ó. E ela tá bem firme, vai ser... Minha mão tá limpa, tá, gente? Vai ser bem fácil de enrolar, ó. Tá bem firme. Aí aqui eu coloquei o açúcar fino, que eu vou passar por fora. E aqui eu coloquei as forminhas. Como eu tenho forminha rosa, maoria rosa e lilás, como docinho já é rosa, eu vou botar na forminha lilás. E o brigadeiro eu boto na forminha rosa. E aí Tchau. 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 Tchau.